Ora viva! Então hoje vou-me ensaiar aqui com dois volumes pela primeira vez, vamos ver como é que isto corre. Eu espero não me entusiasmar e dizer coisas a mais, estragar a história. Vamos lá ver se eu consigo me conter o suficiente. Então o que é que nós trazemos aqui? Algo que a Dívia Antifano já escreveu umas palavras, já escrevi sobre o primeiro volume nomeadamente. E de como não gostava nada das letras, da legendagem e felizmente no volume 2 isso está corrigido. Ainda bem, obrigado Leboar. Então vamos começar. Tom King. Como já tinha falado, este livro não é bibliográfico, mas o Tom passou parte da sua vida real neste cenário que aqui é descrito, que é o Bagdad após queda de Saddam Hussein e toda a confusão que ali se instalou. O país invadido pelas forças americanas, ainda uma mistura de apoiantes de Saddam e outros felicíssimos por se tiverem livros do ditador e cheio-nos de vontade de se vingarem e de fazerem correr sangue como ele fez correr enquanto lá estava. A história do costume, não é? A violência gera a violência. E então este senhor, este nosso protagonista, o Chris, está em Bagdad para treinar as forças policiais para preparar a saída das forças americanas, não é? E então, no decurso da sua estadia, da sua missão, chamamos-lhe assim, algo acontece. Há um recruta dele que é assassinado. E o Mitch, claro, o Chris, perdão, o Chris vai tomar um interesse pessoal nisso e tentar descobrir o que é que aí aconteceu. E para isso começa a pedir ajuda às autoridades locais, que são as pessoas que estão mais perto da informação. E para isso ele vai falar com este senhor aqui, o Nassir, que é um agente da lei, mas que num cenário como este, a lei é muito relativa, não é? Ele próprio é aqui retratado a fazer justiça pelas próprias mãos, etc. Não interessa muito bem porquê. E há aqui uma outra personagem, que é esta mulher, que tem relações emocionais com o Chris, e que ela própria está no jogo político. vai julgando as suas cartadas a estratega, vai falando com as várias partes e tentando julgar as várias partes a seu favor. Ela esteve exilada na América, enquanto a família dela toda foi assassinada pelo Saddam, e, portanto, ela queria esta invasão. Mas, obviamente, que ela quer o país dela para o povo dela e não para os americanos. Portanto, é uma personagem, assim, um bocado ambígua, com um conjunto de interesses que ela vai tentando manipular e levar as coisas ao seu caminho. Portanto, é simultaneamente em travo e força de desbloqueio. Portanto, o livro que retrata, então, essencialmente, o emparelhamento do Nassir, o agente de polícia local, com o Chris, que tem um bom entendimento, tem valores parecidos, embora os valores do Nassir sejam mais relativizados, obviamente. E, ao tentarem descobrir o que é que aconteceu, então, ao recruta, começam a chegar a outros nomes. O Nassir também tem algum azar durante o percurso. A senhora, que eu não confesso, não me lembro do nome. Qualquer coisa, tipo, Yasin, qualquer coisa assim, já não me lembro. Não é muito relevante. Também, como podem ver, se está aqui ferida, não é? Também tem ali uns percalços. Uns percalços pelo meio. E, sei lá, somos aqui retratadas as coisas esperadas num cenário de guerra. Pessoas inocentes a serem mortas, porque há, simplesmente porque há o medo de que cada pessoa seja um bombista. Portanto, há um gesto errado e isso despoleta uma reação exagerada do exército americano, porque estão cheios de medo, estão num país que não é o deles, a tentar manter pares no meio do caos. É compreensível, não desculpável, mas compreensível. O volume 2 é a continuação da história e a história termina aqui. Está uma história fechada, ok? Uma história fechada com um fim um bocado aberto. Essa é uma das coisas que... Eu percebo o final e tem lógica que assim seja, mas tenho que confessar que cheio ao fim e que pena o final não ser mais fechado. Mas depois de digerirmos isso e pensarmos, realmente tinha que ser assim. Não havia aqui um final certinho, é um final de... É o que há, então pronto, vou aproveitar isto. É o possível. É um final possível para os participantes. Portanto, aqui nós vemos o Nassir que foi capturado e está a ser interrogado, porque há aqui várias forças a barulho, forças secretas, o exército americano, pessoas a trabalhar que não se percebe muito bem se têm dupla face, se não. O Frizo vai começando a duvidar de um ou outro colega e não necessariamente seja dessa agência de inteligência com que ele tem contato. Pelo meio aparece também este personagem, que aqui está, associado a essa sociedade secreta, que depois há um twist relacionado com ele, lá mais para a frente. mas eu acho que a grande valia deste livro são não só as ilustrações, mas isso vocês podem não gostar, eu acho fantástico. As cores que são usadas para retratar as várias situações, daquelas cores de deserto. Gosto bastante. são cores pastosas, eu normalmente gosto deste tipo de cor. E então, pronto, isto vai culminar na tal coisa que a mim incomodou ao início, mas que não é de todo detrimental da experiência. é aquele primeiro choque, é o sério, vai acabar assim... Mas assim, fica um bocado as coisas em cima da mesa ainda. Mas, realmente, Tom King é um grande argumentista. Ele consegue fazer uma história não linear, as coisas não são dadas de bandeijinha, mas também não é uma confusão que se tem que andar para trás a reler, etc. Portanto, ele faz... deixa-nos... dá-nos uma leitura acessível, sem ser absolutamente direta. Mesmo a nível dos painéis, há aqui alguns jogos com os painéis de coisas que vão acontecer em momentos diferentes, mas que pela disposição dos painéis se percebe que estão relacionadas a esse tipo de jogos. Portanto, o Sheriff da Babuidau, nesse mundo é para perceber, é mais uma recomendação. Ainda não vejo nada que não presta. Volume 1 e 2, para levoar. Se tiverem a oportunidade, leiam, vale-me muito a pena. E assim me despeço até uma próxima. Boas leituras. Tive em Tifano.